Música Agricultores que aderiram ao Garantia Safra vão receber o benefício em 50 municípios do Ceará, 38 de Minas Gerais, 39 de Pernambuco e 75 do Piauí. A autorização de pagamento relativo a Safra de 2014-2015 foi publicada hoje no Diário Oficial da União, onde consta uma lista com todas as cidades. Os pagamentos vão começar a ser realizados ainda neste mês. O Garantia Safra atende agricultores familiares de municípios sujeitos a perda da safra constante, por causa da seca ou do excesso de chuvas. Quem tiver pelo menos 50% de perda da produção tem direito a receber o benefício. De Brasília, Sumaya Vilela.